Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar é para vocês, abençoados e abençoados Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição É... 2.400... Não, minuto 2.550 E... 50 De hoje Não, 2.500 É isso mesmo, 2.550 De hoje Terça-feira, 14 de janeiro de 2014 Vamos ao manchete Verão faz saltar água, energia, ar-condicionado e até sorvete No caderno ataque No caderno ataque, a bela A fera, a bela, o rei Cesta de galo de futebol Você vai saber a respeito do prêmio Bola de Ouro Ainda há um ataque, se Dorff está de saída do programa Romário fora das urnas Você vai saber o que... O que informa a justiça federal Tem o I-37 em caminhão na Avenida Brasil Estas e outras notícias de capa de o dia você vai saber junto com algumas notícias Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você Piadinha O que é isso? Muito bem, muito bem, muito bem Aluno Boiola Na faculdade, um aluno Boiola diz ao professor de matemática Professor Diga É o seguinte, matematicamente, o que é ser gay? Rapaz, eu não tenho a menor ideia não, bicho Me diz Ah, é até um queficiente Elasquer, as notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Verão faz faltar água, energia, ar-condicionado e até sorvete Em vez de lucrar com a sensação térmica de 50 graus Quem ganha a vida vendendo picolé não sabe o que fazer diante da demora na entrega do produto pelas fábricas Sem aparelho de refrigeração e estoque, lojas perdem oportunidades Já a falta de água e luz está virando rotina no dia Detais nas páginas, ou detalhes, é, detalhes nas páginas 4 e 13 do jornal dia Que coisa, hein, esse verão não tá dando conta, hein Pelo lá na alugada Muito bem Na página 18 do dia, noite de terror em Campinas, São Paulo, deixa 12 mortos Na página 18 do dia, barca encalhe em Niterói e passageiros ficam à deriva Na página 18 do dia, rolezinha e proibição de menores em shopping de São Paulo abrem a polêmica no Rio Na página 20 do dia, país mais populoso da África torna crime o homossexualismo Na página 14 do dia, a Caixa devolverá saldo de quase 500 mil poupanças Na página 9 do dia, a PMDB põe vaga de candidato ao Senado à disposição do PT Na página 3 do dia, a tarifa de ônibus intermunicipal sobe em 5,7% Passageiros reclamam e protestos que são marcados Na página 11 do dia, a PM prende 17 em caminhão na Avenida Brasil Guerra do tráfico na favela do Pai Pedro em Colégio deixou 3 mortos na madrugada de ontem À noite, os suspeitos foram presos em caminhão com fuzis Detais na página 11 do dia Na página 2 do dia, a Romário fora das urnas A Justiça Eleitoral informa O campeão de volta em 2010 não está no PSB ou qualquer partido O Tribunal Regional Eleitoral confirmou a Fernando Molica do informe do dia Que o deputado não consta confiado Na página 19 da Sessão Saúde Versão Viagra para Mulheres vai chegar às farmácias no ano que vem Na página 4 do dia, a MEC descredencia a Gama Filho e a Universidade Que é a Conce... Universidade, é As duas da empresa Galileu Alunos são transferidos Na coluna Chapa Quente, Milton Cunha, na página 2 do dia Geleia ao ver a faixa Vai ter Carnaval, mas não vai ter Copa É, porque eu imitei, porque eu imitei mais ou menos a voz do Milton Cunha, né Mas, enfim, né No caderno ataque, a fera, Cristiano Ronaldo A bela, Fernanda Lima E o rei, Pelé Festa de gala do futebol Português, Cristiano Ronaldo, supera a Messi Confia no favoritismo e ganha pela segunda vez o prêmio bola de ouro da FIFA Emocionado, o craque chorou, assim como Pelé, que recebeu a honraria por sua carreira vitoriosa Hoje, completo minha galeria de troféus Disse o rei Fernanda Lima, com vestido mais comportado do que um sorteio da Copa Mais uma vez, chamou a atenção Pela beleza Há quem diga, né, que ela tem esse vestido de samambaia, né Mas, enfim Mas, enfim Ou de... Chachim Não, trepadeira, perdão Trepadeira Bom, mas, enfim, né Ainda no ataque Sidorff está de saída do fogão Crack recebe proposta para ser treinador no Milan E deve oficializar hoje sua despedida do Rovinil Na coluna Léo Dias Online, no site www.udia.com.br Susana Vieira se separa do namorado, o ator Sandro Pedroso, após cinco anos de união No caderno se Instant ganha e no canal no Jacob No caderno de AD, Janjam Pimentel Coluna de Carnaval estreia com homenagem com simpatia quasi amor a Aldir Blanc E ainda no caderno de AD, Casaré faz o desabafo. A ator revela insatisfação com seu papel em Amor à Vida. Juliano Casaré disse assim, estou doido para tirar a zica do ninho. Serra Pelada, filme estrelado por ele, chega à TV. E agora, as notícias do site Ufuxico. Fernanda Machado se livra de Leila, minha maior vilã até agora. A atriz se despede da personagem que morre queimada. Sempre nas entrevistas que dava, Fernanda Machado dizia o quanto se sentia constrangida pelas atitudes terríveis de sua personagem Leila em Amor à Vida da Globo. Agora com sua morte no cênis do Casarão, a atriz falou da experiência como vilã ao site da novela. Última cena. Logo quando eu recebi o roteiro, resolvi não viajar no Natal e no Réveillon. Fiquei ajudando e me preparando para a gravação. E escolhi me resguardar, porque sabia que viria pela frente o momento mais importante do personagem. Ou da personagem. A gravação. A gravação propriamente dita eu adorei. Nunca havia feito uma cena com tanto fogo. Foi uma super produção com direito à equipe de brigada de incêndio e de dubleço. Eu fiz o máximo que pude. Tentei chegar o mais próximo possível do fogo. Queria sentir o calor do fogo e depois veio o momento do duble entrar em cena. Eu já estava liberado. Já poderia ir para a casa. Mas se esqueceu de ficar assistindo. E então eu vi na minha frente a materialização final da personagem. Foi o momento em que me desapeguei da Leila. O triste e fina personagem. Eu adorei. O Alcir Castro deixou com chave de ouro. Ele teve que merecer uma morte cheia de simbolismos. Colocou fogo na casa e morreu agarrado às joias. Só não se salvou por causa da própria indição. Fãs na rua. Foi uma surpresa maravilhosa. Eu fui bem recebido com muito carinho. Aquelas horas de espera no aeroporto servem como termômetro. E é quando as pessoas vêm tirar fotos, fazer perguntas, puxar conversa. E as me parabenizam pelo trabalho. Dizendo que com certeza era a maior personagem da minha carreira até agora. Uma pessoa me disse. Olha, você está fazendo um trabalho muito bem feito. Porque a gente realmente odeia a Leila. Isso me deixa feliz. A relação com a Leila. Uma delícia. Simplesmente porque ela é o meu oposto. É um grande prazer para qualquer ator fazer um personagem que quer ser o oposto. Porque isso nos faz sair da nossa zona de conforto. A Leila é completamente diferente de mim. Tem outra energia. Outro timbre. Outro timbre e volume de voz. Outro ritmo de vida. Ela é agitada. Eu sou mais calma. Talvez por isso as pessoas percebam tanto o meu trabalho porque notam a diferença. Ela foi a minha maior vilã até agora. E a primeira personagem com indícios de psicopatia. Qualquer ator tem vontade de fazer um psicopata por causa da complexidade. A Leila foi um grande presente para mim. Baixo 2. Eu me diverti muito fazendo a Leila. Tive vários momentos e lives durante as gravações. O legal de fazer um personagem assim é que você esquece de você mesmo por um tempo. Apesar dela ser má, eu procurei fazer sempre muita leveza e sempre me diverti muito. Foi uma grande oportunidade para mim. Na época em que a Leila rodou da escada e ficou paraplético, por exemplo, a cadeia de rodas que eu usava era motorizada. E eu não sabia dirigir a cadeia de rodas. Ficava me batendo pelos lugares da gravação das cenas. Então lá estava a Leila, gritando com os outros. Toda poderosa e cheia de marra. E parte. De repente, batia em uma parede. E aí todo mundo começava a ir. Era uma piada. Quanto mais a personagem é amarrenta, mais engraçada ela ficava. Se a Leila voltasse do além, como a Nicole, personagem mais irmã do Barbosa. Nós, acho que ela seria um espírito bem perturbado, né? Naqueles que aprontam, meio diabinhos. Seria engraçado ver a Leila aprontando algumas do além. Mas também seria legal se ela voltasse redimida. Evoluir-se e pedir perdão para todo mundo. Para a família, para a irmã, para a Lídia, para a Angela Rebelo, para o Tales, Ricardo Tosi, para a Nicole e para a Natasha. Para a Natasha, personagem de Sofia Abrão e outros, né? E por falar em incêndio, amor à vida, 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 vida. Capítulo da morte de Leila registra pico de 43 pontos. Personagem de Fernanda Machado foi vítima da própria vingança. Amor à vida segue em alta com as emoções finais. A novela de Volfi Carrasco voltou a registrar ótimos índices de audiência. Ontem, segunda-feira, dia 13, marcou pico de 43 pontos no Ibope. Leila, Fernanda Machado, caiu na armadilha que ela própria amou para a Natasha, Sofia Abrão. A vilã foi atrás das joias que tanto almeja e decidiu botar fogo na mansão. No entanto, não conseguiu escapar em tempo. Tales, Ricardo Tosi, conseguiu entrar na residência e salvar a Natasha. A trama foi apresentada às 9h06 da noite às 10h31 da noite. Média, Globo, 38 pontos, equivalente a 58% de participação, que é o share. Recorre a SBT, 4 pontos. Durante a novela, 66% dos aparelhos pesquisados pelo Ibope estavam ligados das referências prévias feitas pelo Ibope na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 62 mil domicílios. Pamela Anderson se casou novamente. A atriz se casou de novo com o ex, Rick Salomon. Pamela Anderson acaba de se casar outra vez. E desta vez com o mesmo ex-marido, Rick Salomon. Com quem a atriz esteve casada de outubro de 2007 a março de 2008. E teve casamento anulado. Para quem não se lembra, Salomon é o ex de Paris Hilton, com quem a sua celeste gravou uma fita de sexo há alguns anos. Algo que ele e Anderson têm em comum, já que a Lua também teve seu próprio vídeo caseiro com o ex-marido Tommy Lee vazado na internet. Pamela, que sai de cabelo cortadinho, confirmou a notícia do casamento ao canal E, que é o E com ponto de exclamação, durante uma festa permanente na casa de Sean Penn, em Los Angeles, no sábado dia 11. Estamos muito felizes. Nossas famílias estão muito felizes. E isso é tudo que importa, disse a atriz. Rihanna desembarca em L. de Angra dos Reis. Cantora fará ensaio fotográfico para a revista Vogue. Ela chegou... Ela chegou... Na tarde de ontem, dia 13, Rihanna desembarcou no L. de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A cantora está aqui no Brasil para uma sessão de foto com a revista Vogue. De shortinho, estilo rasgado e mini blusa, Rihanna deixou sua barriguinha à mostra durante a sua chegada. O responsável pelas fotos da manhã será Mariano de Vanto. Rihanna arrasa e quase mostra demais durante o ensaio de Angra dos Reis. O ensaio foi feito para a revista Vogue. Confia mais... Ah, ou melhor. Rihanna está desfilando beleza e sex appeal em terras brasileiras. Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 13, a cantora desembarcou no L. de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De lá, seguiu para uma primeira sessão de fotos em Ilha... ou na Ilha Grande. De acordo com o que os paparazes flagraram, o ensaio é bem sensual, ao estilo Rihanna. Em um dos looks, ela teve que fazer topless, mas fazendo uso de tapaceios, claro. O ensaio é para a revista Vogue. O responsável pelos flash da Moiana é Mariano de Vanto. Mikhail Schumacher foi a submetida a novos exames. O ex-piloto não apresentou melhores nos últimos dias. Mikhail Schumacher, internado por duas semanas, devido ao acidente que sofreu enquanto esquiava na pista de Miribelli, na França, segue em coma, induzido com uma situação crítica, porém estável. Porém, por conta de não apresentar nenhuma melhora nos últimos dias, Mikhail Schumacher será submetido a novos exames para que seja feita uma análise mais detalhada de sua situação atual. As informações são do jornal alemão, Bilbo. De acordo com o jornal, os médicos querem analisar quais são as partes do cérebro deste piloto e continuam com seu funcionamento normal e quais estão os danificados. A data dos exames não foi divulgada. Anderson Silva disse Eu vou voltar Lutador fala do sofrimento após fratura que sofreu no Fantástico. Anderson Silva deu uma entrevista exclusiva a Renata Seridélico ao Fantástico da Globo de anteontem, domingo dia 12. Na reportagem, o lutador se emocionou ao contar os dias que tem vivido após o acidente que o afastou dos octógrafos na luta de Evange contra Chris Weidman. Vou tentar imitar o Anderson Silva. Quando eu chutei, ela fez um barulho estrondoso de osso realmente quebrando e a dor é uma coisa assim, absurda, disse. Anderson saiu direto do octógrafo para o hospital e passou por uma cirurgia para a reconstrução da tíbia. A atração da Globo se teve em Los Angeles, Califórnia, cidade onde há seis anos o cuitibano Anderson Silva vive com sua família. Na conversa, Anderson declarou que desde o acidente não consegue mais dormir uma noite inteira por causa da dor. Desde que eu vim de Las Vegas, que eu saí do hospital, eu não consigo dormir a noite toda, não. É muito difícil. questionar sobre buscar uma explicação para o ocorrido, Silva desabafa. A todo momento eu estou tentando entender o porquê. Por que eu tinha que quebrar minha perna? Por que eu tinha que estar passando por essa situação? Eu estou tentando entender qual é a mensagem que Deus está tentando me dar nesse momento. Vendo e revendo as cenas da luta que mandou direto ao hospital, Anderson Silva contou que viu alguns erros que cometeu e poderiam ter evitado o acidente. Eu consegui ver alguns detalhes e erros técnicos que eu cometi ali na luta. Para que eu pudesse dar o chute perfeito nesse exato momento, eu tinha de ter desviado a atenção dele com um soco no rosto, para que eu desviasse totalmente a atenção dele no momento do movimento do chute. O que dá para perceber, Renato, é que ele estava protegendo o chute da linha da cintura para cima e ele levantou a perna dele instintivamente. Ele se desequilibrou. O chute foi forte ao ponto de se desequilibrar. Anderson Silva diz que não pretende pedir outra revanche quanto o Aydman, a menos que o UFC solicite. Mas diz que quer voltar a lutar. Eu quero poder fazer o que eu faço também, ou o que eu faço bem. Eu quero poder fazer o que eu faço bem. Independentemente de ser com cinturão ou não, independente de ser com campeão ou não, eu quero poder voltar a fazer o que eu faço bem, que é lutar. Sobre o que o Zleidman ter vencido, Anderson diz que isso não foi uma conquista. Foi uma fatalidade o que aconteceu. E a regra é clara. Tenho que dar a certeza de que se tivesse mais luta pela frente, eu teria vencido ele. A cirurgia de Anderson foi demorada, devido ao tipo de reconstrução que teve de ser feita no lugar lesionado. Foi bem no meio da canela. Aí eles colocaram a marcha de titânio que entra pelo meu fêmur e vai até embaixo. E os dois, o parafuso embaixo e o parafuso em cima. Eu só pensava em uma coisa. Será que acabou? Será que vou voltar a andar? Será que eu estou bem? Renata Ceirelli perguntou ao lutador se ele sente medo de nunca mais ser como antes. Eu não tenho medo, ou melhor, eu tenho medo de não poder colocar carne na minha perna de novo. Eu tenho 39 anos, 38. Eu faço 39 em abril. Mas esse é o medo que está ali correndo comigo no dia a dia da minha recuação. Mas estou consciente de que vou conseguir, de que vou voltar. Um dos medos de Anderson é receber do médico a palavra de que não puderá mais lutar. Ainda pode ser que ele fale isso. Eu tenho de me preparar para isso também. Eu sou confiante de que vai dar tudo certo. E que eu vou ficar bom. E que eu vou voltar a lutar logo. Sobre um momento mais difícil, Anderson Silva se emociona e chora dizer que vai voltar para casa machucado. Ou que foi a volta que foi a volta para casa machucado. É, até eu voltava para casa machucado. Eu nunca tinha antes vindo para minha casa machucado. Nem um corte, nada. Foi a coisa mais triste de chegar a casa e olhar a minha esposa. Eu não sei se está machucado. É uma coisa que me entristeceu muito e é uma coisa que mexeu muito comigo. Foi pelo momento da minha carreira até agora. da minha vida e da minha carreira. Confiante, Silva falou sobre o seu futuro em um recado aos brasileiros. O que eu tenho para dizer para vocês é que eu vou voltar. E se for me fortalecendo a cada dia. Obrigado pela força de vocês. Obrigado pela energia positiva. Em breve eu estou de volta e espero poder ainda dar muitas alegrias para vocês lutando. A luta que afastou Anderson Silva das lutas aconteceu em 29 de dezembro em Las Vegas contra Chris Weidman. Anderson sofreu uma fratura grave na tibia esquerda depois de um golpe contra o americano. A cirurgia para a equação doou cerca de 3 horas. E agora a última do jornal Andréa Mourinho. E a última do jornal Andréa Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Bianca Rinaldi passa no meio de um tioteio no Rio. A atriz voltava de uma gravação. Bianca Rinaldi se viu no meio de um tioteio por volta das sete da noite de sábado, dia 11, quando voltava de uma gravação no aeroporto internacional Tom Jumbim pela linha vermelha na zona norte de Carioca. A atriz estava sozinha num táxi quando começaram os tios no local ainda com o dia clave. Eles ficaram abaixados dentro do carro por um tempo e depois o motorista conseguiu escapar. O maior desespero era não saber de onde vinham os tios, contou Eduardo Menga, a maioria da atriz, ao jornalista. Bianca estava voltando para casa na barra da Tijuca na zona oeste quando se deparou com um engarrafamento à sua frente e logo depois ouviu os disparos. Foi próximo ao acesso à linha amarela. Estava tudo parado e depois começaram os tios. Foi só um susto e Bianca já está bem, disse uma idade atriz. Bianca Rinaldi havia passado a tarde de sábado gravando no aeroporto o cenário da novela Em Família, a próxima da faixa às nove da noite da Globo. Na trama ela dá vida a uma cardiologista. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2550. Fica por aqui. Um super vejo bem gostoso para vocês e até amanhã, estudantes do Senhor Pernetier. Fui! O Jornal André Amorim, edição 2550. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL